Os álboxes tem, encontrar seus lábios, minha mão a tua mão Encontrar seu corpo, deixo de querer Encontrar seu rosto, com a mecaeta Estou em um osso, osso e o teu osso Não dá pra de mim É para de mim É para mim Bom e axi Moreno Para amar o deus Não dá pra deus Nante casa, profissa, singa dida E o delasão, profissa, singa dida Aviso e a fé! Vocês, senhora... Senhora... Não tem verdade. Vocês são o meu março. Fala, DJ!